Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar de meio campo, jovem meio campo sendo oferecido para o Palmeiras, saiba mais sobre isso, a gente tem o Hendrick, mais um título na base, o Abel falando sobre times que jogam contra o Palmeiras e também, rapaziada, olha só, hein, dois desfalques do Serro Portenho para o jogo do Palmeiras, maravilha, carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, vem comigo, então roda a vinheta! Salve, salve família, fala time, como vocês estão, rapaziada? Eu estou muito bem, é isso aí, e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo, pessoal, valeu mesmo pela presença de todos, todos os novos que estão chegando, vamos correr aí para a gente bater o nosso 140 mil inscritos, beleza, rapaziada? Se inscreve aqui, dá essa moral, palmeirense ajuda palmeirense, rapaziada? Então já para iniciar aqui, eu trago para vocês, essa semana tem muito jogo, muito jogo bom, e para iniciar tudo muito bem, eu trago um x-bet para você já começar fazendo uma fezinha. Rapaziada, um x-bet é o maior site de apostas desportivos do mundo, ele patrocina o Barcelona, o Lyon, o Chelsea, o Liverpool e vários campeonatos, além de clubes, e eles colocaram aqui para a gente o cupom REDE, com esse cupom você aí vai ganhar, olha só, vai dobrar o seu depósito, é isso mesmo, se você depositar 50 vai virar 100, 100, 200 e vai indo até 1.200, colocou milão, vira 2.000, 500 vira 1.000, topzera, né rapaziada? Assim dá para você melhorar aí a sua fezinha, então link no comentário fixado, e essa semana, cara, tem Libertadores, então vale a pena fazer uma apostinha aí, te garanto, beleza? Cupom REDE, copia, coloca, primeiro depósito, está valendo o dobro, estamos juntos. Pessoal, então dando início aos nossos assuntos, eu queria já começar falando do Hendrik, que ganhou mais um título, marcou dois gols nessa final, Palmeiras que havia ganhado o primeiro jogo de 4x1, esse segundo jogo ganhou de 4x2, isso daí, cara, é top demais, mostra toda a força da base do Palmeiras, Palmeiras não para de levantar títulos, de ganhar muito aí no campeonato, nas bases, então, cara, demonstra total força do verdão em tudo que o Palmeiras vai colocar aí em campeonatos, não só no profissional, mas sim na base. Você pegar a lista de títulos do Palmeiras, desde a base, desde Copinha, esse ano, Carnaval, tudo, cara, é praticamente título em todos os campeonatos, é muito bom mesmo, Palmeiras jogou aí nove partidas, ganhou um monte, empatou, empatou nenhuma e perdeu duas, o resto foi tudo vitória, cara, show de bola, marcou, meu, mais de 40 gols, é louco, é muito, né, é muito, a rapaziada tá voando. Pessoal, agora dando continuidade, eu queria falar do Abel, ontem a coletiva do Abel, ele falou, os times jogam aqui com muita raça contra o Palmeiras, eles doam tudo, jogam muito, né, jogam mais de 100%, e sempre foi assim, né, a gente via muito time pequeno que virava o Manchester United contra o Palmeiras, aí depois pegava o Corinthians, é daquela forma, nossa, lamentável, vide, é a Ponte Preta, Palmeiras já chegou a enfrentar a Ponte Preta, onde a Ponte Preta jogou muito contra o Palmeiras, ganhou de 3 a 0 em oito minutos, lá, lembro, no Paulista de 2017, e depois foi pegar o Corinthians na final, parecia a Ponte Quebrada, meu, lamentável, lamentável isso, mas a gente vê que os times jogam com muita vontade, e hoje mais ainda, porque eles sabem que o Palmeiras é o time a ser batido, é o time que está em exposição, né, eu acho que é assim, rapaziada, sobre o jogo de ontem ainda dando uma pincelada, calma, calma, não é terra arrasada, porque o Palmeiras empatou com o Havaí, gente, não é isso, o time tá cansado, o time tá vindo de muitos jogos, eu tô vendo muita gente reclamar aí de colocar o Luan, muita gente reclamar do time do Palmeiras ter empatado com o Havaí, que o Havaí é time de segunda divisão, etc, não é assim, não é assim, rapaziada, calma que o ano ainda tem muito jogo pela frente, não adianta a gente agora, por causa de um, duas partidas, gente, acabar com todo o trabalho aí de seis meses, 27 dos seis hoje, fala sério, né, então precisa tomar muito cuidado, gente, porque ganhou é o melhor e perdeu é o pior, não é assim, o Abel não é o pior, o Abel é o melhor que temos, a gente fala isso toda semana, mesmo ganhando, e penso perdendo, a gente vai continuar falando, não é assim, o Palmeiras, ele perdeu, ele empatou a partida com um gol de falta de bola parada, que os caras fizeram, gente, se aquela bola bate um centímetro pra esquerda, a bola bate na trave e passa na frente do Everton, não é assim, Navarro perdeu o gol, Rony quase fez um golaço de cabeça, o goleiro pegou, então tudo, analise o futebol, analise o jogo por tudo, não analise só pelo resultado, tudo que o Palmeiras criou na partida, apesar do péssimo primeiro tempo, dava dizer que o Palmeiras ganharia esse jogo, né, precisa ter calma também. Agora, rapaziada, pra falar aqui do Serro Portenho, mas antes disso, não esquece de fortalecer com o seu like, a inscrição, o sininho, isso daí me ajuda demais, não esquece também do CCC, curta, comente e compartilhe, dá essa moral, beleza? E conheça o nosso Instagram aqui, que sempre atualizo vocês de muitas informações, e ontem teve um sorteio bom lá, tá, depois deem uma passada, lá pra vocês conhecerem o Insta, beleza? Então é o seguinte, pessoal, o Serro Portenho, que enfrenta o Palmeiras essa semana, o Palmeiras vai jogar lá em Serro, né, lá no Paraguai, o Serro Portenho, ele está com o desfalque de dois jogadores que jogam contra o Palmeiras, então duas baixas pros caras. É o seguinte, é o zagueiro, camisa 3, Carlos Rolon, e o lateral direito, camisa 33, Fabian Franco. Os dois jogadores estão aí lesionados e não enfrentarão o Palmeiras, provavelmente, tá? A informação que a gente tinha até ontem à noite é que eles não enfrentariam o Palmeiras. Agora, se os caras entrarem em campo, vocês sabem como é quarta-feira, né? Porque ainda tem mais dois dias, dependendo da lesão, mas a princípio eles não enfrentam o Palmeiras. Então, ótima notícia pra gente, que além de pegar um adversário não tão forte, mas sim um adversário que está com lesão e problemas aí no seu plantel, né? Rapaziada, agora eu queria falar de um jogador aqui que ontem veio a informação que ele está sendo oferecido para o Palmeiras, é isso mesmo. Vamos falar sobre isso? Sobre o mercado da bola, a notícia que vem agitando a torcida do Palmeiras e que o jornalista Jorge Gilmar Ferreira informou que o meio campista Andrei Santos do Vasco foi oferecido ao Palmeiras. Além do clube paulista, ele também foi oferecido e teve seu nome sugerido em Flamengo e Galo, obviamente, né? O garoto de 18 anos é considerado uma grande joia da colina, do gigante da colina do Vasco e sua renovação está emperrada. Aí vamos lá, a possibilidade de Andrei Santos estirar a camisa de outro clube brasileiro atormenta o Vasco e já se sabe que o Júlio Taran, seu novo representante, um também figurinha carimbada aí dos empresários, né? Andou oferecendo a oportunidade de negócio a Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, disse o jornalista em seu blog. É isso mesmo. Então oferecendo uma promessa aí, seria muito interessante. Precisa ver o scout e tudo isso do garoto, né? 18 anos, então ele já está na qualidade mesmo aqui de fazer um contrato prolongado, um contrato longo, aí depende muito do que o Palmeiras, do que o Flamengo, o Galo vão conseguir oferecer, né? Se vai se interessar. Mas é assim, meio campista eu acho que é sempre muito importante, não é até arrasada, porque a gente está precisando de um meio campista, uma provável saída do Scarpa, mas também porque sempre é importante a gente ter aí jogadores que quando entram, resolvam, supram a necessidade do titular. A gente sabe que no Brasil isso é muito difícil de acontecer, você ter reserva altura, mas o Palmeiras tem que procurar isso, se quer almejar grandes voos, voltar aí para o Mundial, faturar o Libertadores, beliscar um Brasileirão ou uma Copa do Brasil. Eu ainda sonho com os três títulos, eu não vou negar para vocês, tá? Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência a fazer parte disso aqui. Avante palestra!